Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo para vocês. Esse livro, pouca gente deve ter ouvido falar desse livro. Apesar de eu ter comprado o meu numa livraria Saraiva, do shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo, um shopping muito famoso, uma rede de livrarias muito famosa, foi o último exemplar, vamos dizer assim, tá? E pouca gente que eu, talvez, não vou dizer ninguém, não vou chegar ao cume de dizer ninguém, mas a quase totalidade das pessoas com quem eu comentei sobre essa obra nem sabiam que ela existia. É normal, porque é uma obra de denúncia ao que está acontecendo com a educação. Evidentemente que o autor é francês, eu vou mostrar o livro primeiro, está aqui, Maquiavel Pedagogo, está aqui, Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. O autor é o Pascal Bernardin, editora, vide editorial e editora Eclésia, é um mix aqui, tem as duas, está vendo? Aqui tem a vide editorial e aqui tem a Eclésia, não sei qual que, qual das duas. É talvez uma Joy Venture entre as duas aí, tá bom? É um livro de 150 páginas, 160 páginas, é um livro fino. Então, esse é um livro que é escrito por um francês, contando sobre o que está acontecendo com a educação na França. A questão é o seguinte, então, por que isso aqui interessa para o brasileiro? Interessa para o brasileiro pelo seguinte motivo. Basicamente, o material de estudo dele para fazer esse livro foram as publicações da Unesco. E as publicações da Unesco são aquelas publicações que a Unesco manda para o Ministério da Cultura de todos os países. Então, o nosso paizinho, o nosso Brasil, também recebe essas mesmas informações, a mesma cartilha que recebeu o Ministério da França. E recebe de todos os países. O que ocorre é que alguns países colocam isso em prática mais rapidamente, outros menos rapidamente, outros simplesmente ignoram. O Brasil, como vocês vão ver no desenrolar do vídeo, eu vou dar alguns exemplos, está muito claramente inserido naquela relação de países que seguem essa cartilha da Unesco da mesma maneira que a França. Basta ver a degradação da cultura e da educação no Brasil, que, assim, pega qualquer pessoa que tenha, sei lá, 70 anos e pede para ela comparar o que ela aprendeu na época de colégio e o que os seus netos hoje aprendem. Estou falando de escola pública. Então, não tem nem comparação. Então, a degradação do ensino brasileiro, que vem junto com a degradação do ensino universal de boa parte dos países, ela é, de certa maneira, premeditada, porque ela está em manuais da Unesco. Quais os interesses disso? Bom, os interesses disso nós vamos ver agora que eu vou comentar um pouco do livro. Eu não vou comentar muito o livro, porque o livro tem 160 páginas, assim. Se eu for falar tudo, vocês não vão ler. E é, obviamente, que eu não vou comentar um livro inteiro aqui. E o meu objetivo é que vocês leiam a obra, porque tem muito mais na obra do que aquilo que eu estou falando aqui. Então, eu vou dar só alguns drops aí. Em primeiro lugar, esse é um livro que avalia a educação francesa, sob o ponto de vista da cartilha da Unesco, o que vai para o Ministério e o que está sendo implantado. Então, todo o material, todos os exemplos que ele dá aqui, todas as informações que ele dá aqui, ele tira trechos dos documentos da própria Unesco. Então, alguns vão dizer, ah, mas isso é teoria da conspiração, isso não acontece. Bom, ele dá o nome, o local onde ele está extraindo isso do Ministério da Unesco. Então, se você acha que o texto foi deturpado, você vai diretamente no site da Unesco e você tem acesso a todos esses documentos que você pode comprovar se o autor está denegrindo ou está deturpando alguma informação de lá. É muito simples. Quando um livro é baseado em fontes e o autor cita a fonte, antes de você dizer que é teoria da conspiração, vá até a fonte e veja se é real ou não. Se for real, então não tem teoria da conspiração. Se for uma mentira, então você pega o livro e joga fora, porque o autor é um pilantra. Tá certo? Então é isso. Então, eu vou comentar aqui alguns métodos que o Pascal Bernardin cita como métodos... O que ele quer dizer nesse livro, eu já estou quase que indo para a conclusão, mas é que a conclusão ajuda a entender qual é o objetivo do livro. O objetivo do livro é mostrar que a escola de hoje, que ela não está mais preocupada em criar pessoas, instruir as pessoas nas suas disciplinas básicas e fazer com que essas pessoas pensem por si mesmas e se tornem seres humanos livres, pensantes, ativos na sua comunidade, ativos na sociedade. Qual é a ideia da escola de hoje? O que estão tentando fazer com a escola de hoje? O que a Unesco quer fazer com a escola de hoje e está conseguindo? É a tal da universalização do pensamento. É o tal do politicamente correto, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que falar a mesma coisa, todo mundo tem que ter as mesmas preocupações. É todo esse tipo de mecanismo que engessa o pensamento humano. Inclusive, eu fiz a resenha aqui do livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia do Pondé, que ele fala muito sobre isso. Ele não fala sobre esse livro, ele fala sobre esses comportamentos da sociedade. Ele, inclusive, é uma pessoa que sofre muito disso, porque ele tem ideias muito diferentes do resto dos filósofos que falam aí no ambiente de televisão, de mídia. E ele é muito criticado por conta disso, porque ele é uma voz dissonante daquela pasteurização da maioria. E o engraçado é isso. Ele tem muito leitor, é claro que ele tem muito leitor, ele tem muito público. A resenha que eu fiz do Pondé aqui é um dos vídeos mais acessados do canal. Agora, sempre que ele vai para uma entrevista, vai para um Roda Viva, vai para um programa qualquer, sempre tem algum entrevistador, algum perguntador ali que vai chegar. Poxa, mas você, todo mundo fala uma coisa, por que você é do Conta? É sempre assim. A mídia brasileira gosta, está na cartilha da Unesco, gosta do pensamento único, aquele pensamento único, aquele pensamento universal, todo mundo tem que pensar a mesma coisa, tem que falar a mesma coisa. É a doutrinação, não é a educação das pessoas, é a doutrinação das pessoas. Então, todo mundo tem que ser ecologista, todo mundo tem que ser bonzinho, não pode fazer piadas de alguns grupos sociais, os outros, tudo bem. Você não pode falar contra determinadas categorias de pessoas, as outras, tudo bem. Por exemplo, você pode fazer piada à vontade com o homem, por exemplo, pode fazer piada que você quiser com o homem. Se você fizer piada de mulher, não pode. Aí você é machista, você é chauvinista, cacete. Você pode fazer piada que você quiser de heterossexual, você faz de homossexual, ah, não pode, é preconceito. Assim, tudo está engessado. É tudo engessado. Se você critica, por exemplo, uma atitude de uma pessoa qualquer, se a pessoa é... é um comportamento humano, vamos dizer, uma pessoa tal teve um mau comportamento. Se essa pessoa é de um grupo de minorias, por exemplo, se a pessoa é negra, ah, então foi racismo, como acontece às vezes, às vezes tem uma briga de trânsito, vai duas pessoas brigar, uma delas é negra, ah, bom, então se uma delas é negra, automaticamente ela passa a ser a inocente, se a outra for branca. Então, é esse tipo de... de... esse tipo de comportamento pasteurizado que está virando, está acontecendo no mundo inteiro. Então, aqui, tem algumas técnicas que ele conta, que é bem interessante, eu vou contar algumas delas. tem uma técnica chamada pé na porta, que ele dá o nome de pé na porta. Como é que funciona isso? Tudo isso que eu vou falar agora faz parte de um processo chamado de engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social são métodos psicológicos pelos quais você consegue mudar o comportamento do ser humano, certo? Desde o seu interior. Então, método pé na porta, por exemplo, liga uma... liga uma pessoa da telemarketing para você. Todo mundo odeia telemarketing, né? Então, liga uma mulher do telemarketing lá, que elas têm as vozes chatas para burro normalmente. Olha só, eu quero fazer uma pergunta sobre sua... sei lá, sobre o seu serviço de TV a cabo, sobre o seu operador de celular. 20 perguntas. Eu quero saber como é que está o seu comportamento com o nosso sistema. você pode responder, tá? 20 perguntas? Não, 20 perguntas eu vou fazer, tá? Vai levar uma hora, não tenho tempo. Tchau, não quero. Beleza. Aí, esse para um certo grupo de pessoas. Aí, essa mesma empresa, ela redireciona um outro grupo de telemarketing para um outro grupo de pessoas. mesma coisa, liga para lá, quero fazer uma pesquisa com você sobre o seu... a sua satisfação com a nossa TV a cabo, com o nosso plano de celular. São três perguntinhas rápidas, pode ser? Ah, três perguntas, pode. Beleza. Então, vai lá e responde. Aí, assim, passando um tempo, passando um mês depois, eles entram em contato com essas pessoas que aceitaram responder essas três perguntas, e a mesma pessoa liga de novo para cá, e diz, olha, você respondeu um mês atrás um questionário para a gente aqui em três perguntas. Agora, a gente tem um complemento do questionário, são 20 perguntas rápidas que a gente vai... que a gente quer passar para você para melhorar o... aperfeiçoar o sistema. Bom, você já respondi uma parte, então eu vou complementar. Então, eu vou lá e aceito participar e perco mais um tempo da minha vida aí respondendo. Isso é o método que o Pascal Bernadão denomina de pé na porta. Quando você chega direto na cara da pessoa, olha, eu tenho 20 questões para te dar, opa, não quero, não tenho tempo. Ah, Bom, três tudo bem. E aí, a partir do momento que você fez, você começou o processo, que você já respondeu três, um mês depois de responder às 20, parece normal. Bom, como eu já comecei o processo, agora vou continuar, né? Não vou negar. Isso é um meio de mudança, de... um meio das pessoas conseguirem com que você faça aquilo que elas querem que você faça. Na verdade, a empresa de telemark, ela queria que você respondesse as 20 perguntas. Como dá de cara na sua porta, o pé na porta, o famoso pé na porta. Ó, tá aqui, as 20 perguntas para você responder de cara, ah, não vou. Então, eu te dou três, depois de um tempo eu entro com as 20, que é o que eu realmente queria. E aí, eu consigo. Ele dá a porcentagem estatística. A maioria das pessoas acaba aceitando, depois de responder as três, para responder as 20. Então, esse é o método chamado pé na porta. Tem um outro método que ele relata, que é o método chamado porta na cara. Porta na cara é um outro, também, é uma outra maneira de você fazer com que as pessoas façam aquilo que elas não querem fazer. Então, chega lá, você tem uma casa aqui, você tem sua casa, tá bonitinha aqui, seu gramado, tudo bonitinho, verdinho, que você limpa, você cuida bem dele. Aí chega lá um cara do trânsito, do departamento de trânsito. Eu vou precisar aqui sinalizar aqui na rua, eu não preciso colocar uma placa aqui de três metros aqui na frente da sua casa, tudo bem? Aqui no seu quintal, na sua varanda, tudo bem? Pô, três metros, vai cobrir metade da fachada da casa, vai tirar a minha visão? Não quero. Três metros, eu não quero, não aceito, não vai fazer não. Tá bom. Então posso colocar essa aqui, tem 30 centímetros, posso colocar essa aqui espetadinha aqui no seu jardim, pequenininho? Eu quero, pô, então pode, essa pequenininha pode. Ou seja, o objetivo, desde o início, era colocar a placa pequena. Só que se você chega, e também fizeram essa experiência, se você chega para a pessoa, olha, quero colocar essa placa aqui no seu jardim, pode? Não, não pode. Agora, se você vai com uma opção absurda para a pessoa, e ela vai ficar, obviamente, vai ficar, vai ficar estressável, não, isso aqui, você não vai fazer. Aí você pede para fazer uma coisa melhor, a pessoa faz uma concessão, não, a menor, tudo bem, já que eu neguei a grande, então eu vou aceitar a menor. Outro exemplo, bobinho, de um amigo seu, puto, estou precisando de grana, não estou muito legal, assim, você pode me emprestar 10 mil reais? Pô, 10 mil reais? Não, é muito, não tenho. Ah, tá bom, isso é para 50 reais, então, tá, 50 reais está aqui. A maioria, isso que eu estou falando, é baseado em estatística, que ele coletou, e a maioria das pessoas acaba cedendo. Então, você joga uma, uma possibilidade exagerada, que a maioria das pessoas não vai aceitar, para você, é o tal da porta, a porta na cara. para você aportar na cara, o cara fica, né, naquele, isso aqui não, né, isso aqui não quero. Aí você vai naquilo que você realmente queria, que era uma coisa muito menor, e a pessoa acaba cedendo. Ou seja, através desse método, você fez com que a pessoa aceitasse uma coisa que normalmente ela não aceitaria. Se você fosse direto com a placa pequena, ela não ia aceitar. Ou se, de repente, alguém te pede, de cara, eu me empresto 50 reais, ah, não tenho, não posso. agora, como você já negou a primeira, então a segunda você tende a aceitar, porque é muito menor, faz parte do comportamento humano. Então, são duas técnicas que ele cita no livro, de mudança, de alteração do comportamento humano. E tem uma outra, que não é exatamente uma técnica, mas que ele comenta aqui, que é a tal da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é a seguinte, consiste em você fazer algo, ser obrigado a fazer algo, seja por uma determinação, ou seja, porque o grupo todo está fazendo e você se sente, não se sentiria bem em não fazer, ou porque o professor está mandando todo mundo fazer, você fazer algo que vai contra aquilo que você pensa. Então, os seus valores morais, de repente, são uns, você não gosta de fazer determinada coisa, ah, mas você está da classe aqui no professor e o professor manda todo mundo fazer, então você tem que fazer. Então, você vai fazer algo, que é contra aquilo que você pensa. O ato contínuo de ficar fazendo alguma coisa que é contra a sua natureza, vai fazer com que você gere uma tensão dentro de você e você fica num dilema grande. Porque os seus valores são uns e os valores que estão obrigando você a fazer, seja através do grupo, seja através do professor, são diferentes. Então, ao invés de você deixar de fazer aquilo que é contra a sua natureza, você vai moldar a sua natureza para aceitar aquilo que você está fazendo como novos valores. É isso que acaba acontecendo no decorrer da vida da gente. se você faz coisas que são contra aquilo que você... Vou pegar um exemplo bobo, que agora eu estou inventando agora, esse exemplo não está no livro. Por exemplo, você é uma pessoa de bem, você é um cara que não rouba, você é um cara que não desvia dinheiro, você é um cara que não faz nada desse tipo. Aí você entra numa repartição pública ou entra no departamento de polícia que seja corrupto, por exemplo, não importa o local, é o exemplo que eu estou dando agora. Você entra lá, tem um monte de colegas seus ali, você é uma pessoa de bem, você não rouba, não desvia dinheiro, não tem os seus valores. Aí você está no meio daqueles caras lá. Aí os caras ficam, ou vamos fazer, mas você é bobo, ninguém vai pegar, não vai acontecer nada, você ganha pouco, aqui você pode complementar e tal, e fica fazendo, e fica fazendo, e até que todo mundo daquele departamento está envolvido nisso, só você que não está. Então você começa, assim, sentir o peso daquela pressão ao redor. Então a grande maioria das pessoas às vezes pode ceder. A partir do momento que você fizer a primeira vez, não, vou junto também, vou pegar uma grana aqui. A partir do momento que você fizer isso, o seu interior, ele começa a mudar. Você cedeu aquelas pressões externas e você, a chance de você mudar os seus valores morais, você passar a defender a mesma coisa que eles defendem, não, eu estou aqui, eu vou roubar também como todo mundo, passa a ser os seus valores internos e você definitivamente perde aquele valor inicial que você tinha que era de honestidade e de moral de não aceitar esse tipo de coisa. então a engenharia social e a mudança comportamental ela tem exatamente esse objetivo. Ela tem o objetivo de transformar as pessoas a agirem dentro de um comportamento de grupo e esse comportamento de grupo ele é moldado pela Unesco que por outro lado é moldado pelos governos. Então esse tipo de comportamento ele faz com que professores tenham que mudar os seus métodos de trabalho disciplinas às vezes que eram pessoas que você tinha disciplinas que você tinha que decorar coisas você tinha que aprender mesmo passaram a ser subjetivos entraram várias disciplinas novas baseadas em nova ordem religiões globais e outras coisas mais cultos ecumênicos e tudo mais. Então você passou assim isso faz parte da destruição da cultura porque você está destruindo a cultura de uma determinada região mesclando tudo fazendo tudo ser a mesma pasta você está misturando tudo no mesmo patê está ficando tudo uma coisa só e com isso você limita também o pensamento porque se você não educa pessoas para a vida pessoas para como é que se educa uma criança ou um adulto ou qualquer pessoa ou adulto é mais difícil porque ele já tem uma vivência de vida como é que se educa uma criança maquiavel pedagogo ativamente no primeiro e segundo grau ou ensino médio ensino fundamental como é que você educa uma criança como é que é o processo correto de educação de uma criança é você ensinar ela todas as disciplinas básicas e daí pra frente você tem que ensiná-las a desenvolver a sua cabeça os seus interesses para aquilo que te desperta mais vai ter gente que vai tem maior interesse em história em física exatas humanas ou biológicas enfim aí é a potencialidade de cada um mas você tem que estimular que a criança vá buscar que ela tenha o próprio raciocínio dela que ela tenha as ideias dela e ela vai ampliar isso ela vai atrás dos conhecimentos e ela vai se não tem a educação não é feita de fora pra dentro ela é feita de dentro pra fora então quase todo processo é um processo de auto-educação se você não quiser ser educado você pode ser colocado na melhor escola do mundo você não vai aprender nada se você não quiser ser educado você não vai aprender você só considera que aprender alguma coisa se você quiser ser educado se você quiser a educação é por isso que no passado na época da na idade média a educação não era não era obrigatório a educação era pra aqueles que queriam a educação grande parte das pessoas da idade média elas queriam saber de virar cavaleiros guerreiros queriam ser plantadores e tudo mais então a educação naquela época era uma educação voltada pra quem queria aprender por isso que a educação era de elite se diz que a educação era de elite na idade média a gente tem os grandes tratados e tudo mais tem os escolásticos e tal na verdade não é que era uma educação de elite é chamado de elite mas não no sentido de elite econômica no sentido de elite porque assim era a nata que se educava porque era quem queria ser educado não era uma obrigação hoje em dia é uma obrigação se você tem filho você é obrigado a colocar o filho na escola porque se o pai não colocar o filho na escola ele vai preso o Estado obriga que você coloque seu filho na escola então todo mundo tem que ter educação isso começou estou me alongando demais mas tudo bem essa brincadeira de educação global todo mundo ser obrigado a ter educação todo mundo ser obrigado a se educar ela vem de um educador chamado John Amos Comênios é um educador romeno acho que é romeno ele que desenvolveu essa tese de educação global você tem que dar educação para todo mundo todo mundo tem que ter educação se você for pensar por um lado se você falar hoje em dia para as pessoas que não deve haver educação global que todo mundo não deve ir para a escola as pessoas vão te chamar de maluco obviamente porque a gente está vivendo em 2016 século XXI todo mundo ninguém vai ter em mente ninguém vai conseguir processar uma informação de que alguém possa não querer uma educação mas o fato é que tem muita gente que não quer e tem muita gente que não tem aptidão até para a coisa muito pouca gente gosta de estudar a maioria das pessoas faz um estudo em uma faculdade porque precisa de um diploma para ir para o mercado de trabalho para ganhar dinheiro para criar família para enfim não vai atrás de um conhecimento pelo conhecimento para crescer como pessoa vai atrás do conhecimento para te ajudar na vida financeira para te ajudar na vida profissional para te dar um emprego melhor uma carreira melhor a maioria vai por esse motivo e no passado na Idade Média não era assim as pessoas que iam para as universidades para os estudos eram as pessoas que realmente queriam o conhecimento elas não iam lá para melhorar de emprego para ter uma promoção ou para ganhar mais não era por isso então a educação mudou muito eu já estou saindo um pouco aqui do foco mas só para fazer um preâmbulo para esse livro do Maquiavel Pedagogo depois eu vou fazer outros vídeos falando de educação e vou comentar também livros que tratam dessa educação medieval que era uma educação de primeira linha baseada no Trivium e no Quadrivium eu tenho aqui os livros eu vou fazer depois mais para frente vídeos sobre isso explicando um pouco o que é Trivium o que é Quadrivium e analisando o livro fazendo resenha do livro desses outros livros para não ficar muito grande que já está com quase 25 minutos então o que eu tinha para falar é isso tem muita coisa a mais no Maquiavel Pedagogo é um livro interessantíssimo de ler é um livro de 150 páginas você lê rapidamente apesar de ser um livro com muita informação que você vai ter que prestar atenção é um livro que eu recomendo a todos que leiam principalmente dois tipos de pessoas principalmente dois tipos um quem trabalha com educação professor educador diretor de escola coordenador de escola e o segundo tipo obviamente todo mundo que tem filho porque essa mudança da educação ela está pegando na escola que o seu filho estuda e essa e aqui o Pascal Bernadine mostra no livro dele que essa mudança essa doutrinação que está sendo feita nas escolas pelo pensamento único e pela destruição da capacidade intelectual das crianças ela está eles estão cooptando os pais junto porque muitas vezes os pais têm os seus valores e eles querem que os filhos sejam pessoas também independentes de pensamento independente que mantenha a sua individualidade e a escola está quebrando a individualidade hoje em dia é assim tem que ser todo mundo igual tem que ser a mediocridade institucionalizada um não pode ser melhor que o outro se você estiver na classe um que se destaca muito e o outro que se destaca pouco é bullying um não pode se destacar mais ser mais estudioso ou mais inteligente que o outro porque o outro fica numa situação ruim então no mundo de hoje não pode ser ter um que está muito acima do outro tem que ser todo mundo no mesmo nível tem que estar todo mundo naquela mesma mediocridade imbecilizante essa é a educação de hoje aquele que está muito acima ele não é muito bem visto porque ele está ele está quase fazendo um bullying com aquele outro que não quer estudar então ele não é bem visto nessa educação moderna essa educação moderna que é bem vista é aquele que está no meio aquele que está no meio que não vai fazer nada que já entrou no esquema e eles cooptam os pais para participarem desse programa então é muito interessante que os pais leiam esse tipo de livro para não caírem nessa armadilha ou para pelo menos cobrarem da escola uma mudança de pensamento porque isso vem de cima para baixo vem da Unesco para os ministérios da educação e dos ministérios da educação para os colégios se não houver um movimento contrário de baixo para cima dos pais contra esse tipo de doutrinação nos colégios está tudo perdido você aí eu falei que ia dar exemplos exemplos brasileiros tudo bem que o vídeo fica um pouco maior não tem problema exemplos brasileiros olhe para olhe para o seu lado olhe para liga a televisão veja o que que passa nos programas de televisão veja o tipo de música que é cultuada veja o tipo de livros que aparecem entre os mais vendidos veja o tipo de programas os tipos de programas que tem nas televisões que fazem mais sucesso sacanagem baixaria falar mal da vida dos outros fofoca contar da vida da vida alheia mostrar quem foi pego traindo quem quem saiu pelado foi capturado numa foto saiu pelado na internet o famoso que saiu com o outro famoso quem traiu não sei o quem quem construiu a maior casa quem tem o maior iate do país quantos carros tem na garagem cada celebridade isso é isso é o que está na televisão isso é o que dá ibope e é o que dá audiência os BBBs todo mundo querendo saber o que acontece na intimidade dos outros as pessoas filmando outras situações complicadas na rua porque hoje em dia todo mundo tem celular com câmera e é isso essa é a sociedade que se tornou o Brasil hoje Brasil estou falando de Brasil mas é grande parte do mundo é assim é o que toca o que toca qual é a qualidade dessa música que toca na televisão nos rádios esse funk esse sertanejo universitário essas porcarias que estão esse lixo cultural todo esse lixo cultural que é o que vem de hoje é essa educação que vem sendo deteriorada nos últimos 40 anos pelo menos que transforma que cria o público imbecilizante que vai consumir esse tipo de lixo porque só tem esse tipo de lixo eu conheço um monte de gente que fica reclamando porque tem funk porque tem essa porcaria toda é agora é o seguinte e entrou o protetor aqui pronto voltou esse tipo de lixo cultural ele só aparece porque tem um público que foi imbecilizado para consumir tá certo esse tipo de lixo cultural ele não teria público consumidor se as escolas não tivessem imbecilizado as pessoas não tivessem estragado a verdadeira cultura das pessoas a alta cultura das pessoas e não tivessem ensinado nas escolas o que é música o que é música de verdade quais são os padrões de música quais são os padrões de arte de estética isso tudo se perdeu não tem mais educação qualquer pessoa que dança que sai pulando assim que bate um martelo na parede isso aqui hoje em dia é música então a escola não pode dizer que não é música você tem aqui um martelo que você dá na parede você tem um recorreco que você rala aqui com um ralador de queijo ah pronto o cara é um visionário é um vanguardista é um músico ponto passou a ser música ele não sabe nem ler música mas ele passou a ser artista agora ele tem que ser respeitado como músico e ninguém pode falar contra isso não é preconceito como assim o cara está batendo uma tela na parede está pulando é música então é isso esse tipo de lixo cultural só sobrevive e só foi criado porque tem o público consumidor que foi imbecilizado e idiotizado por essa educação brasileira estou falando brasileira mas tem no mundo inteiro tá bom então é isso que eu tinha pra falar se você acha que não aconteceu isso e não está acontecendo isso olhe em torno olhe em torno de você e veja o que as pessoas gostam o que as pessoas fazem entre nas redes sociais veja o que as pessoas postam as pessoas não sabem escrever elas cortam palavras comem S, R, H ninguém sabe escrever você pega esse pessoal que tem de 30 anos pra baixo a maior parte é semi-analfabeta não sabe escrever e todos eles tem diploma de faculdade todos eles tem uma faculdade todos eles tem um emprego eles não sabem falar você vê os posts nas redes sociais não sabem escrever não sabem usar vírgulas eles escrevem assim 3, 4 pensamentos na mesma frase sem nenhuma vírgula sem nenhum ponto assim quando estiver escrevendo direto você tem que traduzir mentalmente ali e ver onde é que tem a parada pra você conseguir entender o que a pessoa está escrevendo uma geração de analfabetos funcionais é isso que foi é isso que foi criado tá bom então é isso aí não vou me não vou me estender mais já falei mais do que eu deveria tá Maquiavel Pedagogo é um livro obrigatório pra entender a situação da educação no Brasil embora ele tenha sido escrito pra educação francesa tudo que está escrito aqui vale pra educação brasileira tá bom então uma saudação e até a próxima não sei o que está também se す needs deenasan não sei o que acontece naquelaiez padrões você não consegue ajudar perder e não sei o que Parodô o que está lavado e a pessoa tudo que está